Vai, negão! Pra encher de rapariga 99% de entrosamento 1% de descuído Quem quiser ficar atualizado Escute, Campinho, meu repertório Então, bota pra gerar, negão! Isso não é uma banda Isso é uma orquestra É garoto, essa para ouvir Mas eu vou para o meu cara Vai ter muita mulher Vai ter muita menina O puteiro me conhece O cara que parou o caminhão É cheio de rapariga Vou para o meu cara Eu peguei fama de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro E esse mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer just a fama Eu nasci muito doido Eu já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Eu tenho que procurar Em outra cama Era que eu sou um baita Eu me sporrante E vou parar nem par Eu perfeito cabareiro Vou ter muita mulher Vai ter muita birina O puteiro me conhece O cara que parou o caminhão É cheio de rapariga Vou parar nem par Eu perfeito cabareiro Vai ter muita mulher Vai ter muita mulher Vai ter muita mulher Vou ter muitahur Ele me conhece O cara que parou o caminhão Alô, tio Gerson É mais fácil eu não falar o nome do garoto safado Que parar de falar, tio Gerson Tio Gerson, o garotinho das meninas Eu vou parar de ficar na festa Vai, 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 vai Eu tô do curteiro, me conheço Tinha o CD, tio Gerson, tá aí, tá aí Eu vou parabilizar na fé, vai ter muita mulher vai ter Vou putê me ganhar sombra, parou o caminhão pra gente rapariga Vai rolar muita putaria, por onde eu vejo Garota safada chegou pra ficar O mundo ensina, eu aprendi, sem mais de tudo quero ser feliz Presta-meu dinheiro, rapariga Eu vou parabilizar na fé, vai ter muita mulher vai ter Vai viril, tio Catá me conhece, um cara que parou o caminhão pra gente rapariga Eu vou parabilizar na fé, vai ter muita mulher vai ter Vai viril, vou putê me conhece, um cara que parou o caminhão pra gente rapariga Vou parar de andar na frente Vai ter bater, vai bater na merida Pouco inteiro me conhece O cara que parou o caminhão pra encher de rapariga Vou parar de andar na frente Vai ter muita mulher, vai bater Pouco inteiro me conhece O cara que parou o caminhão pra encher de rapariga Tio Carca O que que é? O que que é? O Rui